o ponto B vamos anotar o ponto B dessa do segundo passo que são os quadrantes tá as quadrantes que você precisa implementar que aquela quadrante são quatro pontos ali tá aqui não sei quatro pontos que a gente precisa implementar aí na montagem da nossa engenharia de cardápio da batataria então vamos lá são as seguintes quadrante são quatro tá primeira quadrante você vai colocar o nome estrela tá essa é a quadrante estrela o que que é isso a quadrante estrela são as batatas que mais geram resultados para sua batataria ou seja aqui as que mais tem alta lucratividade e popularidade ou seja são as mais populares ali que que você vende mais ali na sua batataria que que é mais popular na sua batataria que que mais gera resultado aí com a sua batataria bom então essa quando você colocar um quadradinho aí um quadrado e divide esse quadrado no meio faz uma cruz no meio desse quadrado aí você vai ter quatro acho que você fazer primeiro estrelas então essas são as estrelas ali do seu da sua engenharia de cardápio coloca ali as batatas que você mais tem vendas você que tá começando quando começar o negócio ou defina olha eu acho eu acredito que essa batata aqui vai ter mais venda para mim então você já coloca ela no quadrante onde você possa implementar que ela pode ser uma das estrelas do seu cadáver você que já está em atividade de vida aí quem é a batata que você mais tá vendendo segundo quadrante é o seguinte é o burro de cargas tá é o chamado de burro de cargas que quer dizer esse quadrante ele recebe esse nome aí porque ele é a junção das batatas que possuem baixa lucratividade você tem uma margem de lucro baixa aí mas elas são muito populares tá bom ou seja elas vendem muito mas não tem tanto lucro assim tá tem pessoas aqui que acham que sabe fazer uma batata chips top de linha às vezes você sabe fazer às vezes você não sabe fazer porém essas batatas continuam tendo boa é é participação no mercado e aí que que acontece suponha se você não tem uma margem de lucro tão boa com a batata chips que demora na produção é não sabe fazer batata não perde tempo é gasta muito muito muita matéria-prima para preparar gasta muito insumo e assim sucessivamente mas você tem uma margem de lucro um pouquinho pequenininho só que quando você vende a batata chips você vende em grande quantidade suponhamos que você ganhe 50 centavos só em cada pacotinho vai ser poxa é pouquinha coisa né batatinha só que você está vendendo uma cartela com dez batatas aí 50 centavos em cada um deu cinco reais por cartelinha certa a gente está falando ali por média de de chover 150 gramas de batata você está ganhando ganhando cinco reais aí além fora fora o custo de produção custo de produção você tá tendo ali uns cinco reais de lucro normalmente qualquer lugar que você para galera compra quatro cartelas quatro cartelinhas aí tá certo então isso é importante você ter é clareza porque às vezes você ganha um pouquinho nessa batata mas a sua quantidade o volume de batatas que você vende é extremamente grande então essas batatinhas são chamadas de burros de carga beleza burrinho de carga porque ela tá carregando ali é a parada é nas costas mesmo tá beleza por conta da quantidade então ela carrega pesado negócio mas no giro ela vem terceiro quadrante tá finalizando o segundo terceiro quadrante que é chamado de quebra cabeça que que é o quebra cabeça essa categoria de batata pessoal ela tem uma lucratividade mais alta alta é mais alta tá uma lucratividade alta mas a popularidade dela é baixo ou seja elas vendem pouco mas entrega um bom resultado já é o inverso público de carga né elas vendem pouco vendem pouquinho mas a margem de lucro dela é alta é mais alta isso é importante você ter clareza de que batata é essa quebra cabeça daí fechou então a quebra-cabeça isso aqui é um quebra-cabeça ela poxa é uma batata é que tem uma margem alta mas não tá vendo tanto assim porque que seria né mas beleza o último quadrante aqui o quarto quadrante é o seguinte essa é uma categoria de batata de que tem baixa lucratividade você tem pouco lucro com ela e é baixa popularidade também ou seja elas não vendem tá e se vendem não tem uma margem de lucro que seja significativa não vende e se ganha pouco aqui tem lá então é a hora de você entender aí se vale a pena manter esse não beleza então olha só ponto c tá bom quanto você vai lá quanto você vai fazer agora que a gente precisa fazer ainda na segunda no segundo passo determine quais vão em cada quadrante determine quais batatas vão quatro em cada quadrante porque aqui a gente ensina na batata empreendedor 73 opções de pratos isso é muita coisa se você não tiver clareza de quem é quem do que cada um está fazendo ali você pode ter uma dor de cabeça muito grande tá para na montagem do seu negócio tá então olha só o próximo passo agora você analisar as divisões e as subdivisões por exemplo as fritas de entrada e acompanhamentos assados então você pode implementar agora vamos falar com um pouquinho mais riqueza de detalhes cada um as estrelas as estrelas também nessa subdivisão beleza então as estrelas as batatas desse quadrante elas merecem que você faça um destaque especial com elas no seu cardápio tá bom bom porque elas representam é a alta popularidade e uma alta lucratividade assim ela vende bem e você ganha bem com essa batata então capricha na descrição fazendo fotos bonitas do seu cardápio mostrando essa batata ali com clareza para o seu cliente a intenção aqui é você fazer essas batatas brilharem como estrelinhas mesmo é mostrar tá potencializar o máximo de visão dos seus clientes em cima dessa batata fechou tá claro pra você vamos lá falar um pouco mais riqueza de detalhes sobre as batatas burrinhos de carga né então é o seguinte recrie esses itens recrie essas batatas que estão esquadrado um quadrado nessa nessa segunda esse segundo quadrante porque elas têm uma alta popularidade mas o lucro dela é baixo tá bom então é é tipo assim uma porção de só um exemplo tá você trabalha com a porção de fritas aí você pega e trabalha com ela na hambúrguerra trabalhando para na hambúrguerra mas ela não tem não tá tendo uma uma margem de muito tão interessante tá vendendo muito ali carrega muita coisa mesmo mas você não tem lucro que que você poderia fazer é reinventar essa esse prato aí tá bom esse burro de carga porque olha só o lucro produto dela pode estar sendo pode ser incrementado e quem sabe esse produto pode virar até um esteiro se você implementar por exemplo tá vendo na hambúrguerra ali você pega essa batata e transforma ela numa numa torre de fritas você pode implementar e fazer uma modificação do prato que automaticamente ele já vai aumentar na lucratividade melhorando aí o que que você tá fazendo e o burro de carga pode vir a se tornar uma estrelinha também para você trabalhar uma idéia você fazer também nesse nesse prato que você tá começando em um burro de carga um menu de degustação ou seja fazer um menu só só de degustação dessas batatas assim os clientes eles não eles vão pagar é um preço único só para experimentar outras versões o que que eu quero dizer com isso às vezes está fazendo ali é só batatinho na hambúrguerra a de fritas na hambúrguerra aí você faz o menu só de degustação hoje a gente vai implementar aqui a gente está comendo de degustação e gostaria de te oferecer um formato diferenciado é da nossa batata frita aí que você vai pega o cara vai lá beleza quer experimentar e tal aí em vez de levar essa batata na hambúrguerra você leva ela numa torrezinha de fritas beleza e aí que acontece porra que massa o prato diferente aí você tem inovação uma modificação no próprio prato que pode fazer com que o cliente modifica ou seja você pega o prato transforma em estrela para o seu cliente conseguir consumir e tem gente que falar mas eu tenho uma hambúrguerra pequenininha vou fazer uma torre de dois quilos para o cliente não 15 centímetros de dois ali ou uma metade só a mesma quantidade que você usaria na hambúrguerra você coloca ali no cilindro que a gente precisa estar até o topo ali de batata chegou na frente do cliente tira você mostra a sua porção do formato que ele é tá bom então você revitaliza ali o seu prato na frente do seu cliente você traz para ele uma inovação para ele trabalhar a esse burrinho de carga passa a ser uma estrela que pode tá tá trabalhando aí no seu nosso engenheiro de cadáver e assim você pode até mesmo fidelizar os seus clientes com as batatas que eles não estavam acostumados a pedir ou talvez você tinha ou talvez você não tinha se você já tinha e eles não estavam pedindo você pode acostumar e fidelizar o seu cliente dessa forma ou pra você que quer implementar rápido começando ainda você vai lá e utiliza essa essa parada aqui para você implementar essa batata no seu o seu nosso engenharia de cada tá bom outra ideia é você fazer um menu só de degustação eu fazia muito isso na batataria para poder mostrar para eu entender validar mais ideias com os meus clientes é um tipo de venda só para a pessoa experimentar as opções só para experimentar só que o cliente paga por isso aí certo então você vai lá 50 por cento hoje a gente tá querendo um novo prato a gente já tem um valor mas ele vai ser 50 por cento mais em conta para você aí você vai lá e manda lá sei lá é uma batata espiral recheada não ai que legal com 50 desconto e tal e aí você faz uma brincadeira para você fazer validações são ideias que é importante você implementar é isso é só para degustação tá pessoal depois enquanto esse menuzinho é só para degustação depois que acabam as degustações do seu cliente é hora de você implementar isso no seu cardápio definitivamente beleza vamos entrar agora no mais um quadrante é o quebra-cabeça vou falar com mais detalhes para isso tá esse o quebra-cabeça é porque por estarem para se batata enquadrada alta lucratividade essa quebra-cabeça mas com baixa popularidade as pessoas não gostam muito não conhecem muito essa batata você pode promover esses itens aí essas batatas com mais atenção tá é uma dica que vai para você considerar é talvez eu não falo muito sobre isso mas talvez você considerar aí a possibilidade de você baixar no preço tá porque pode ser que você tenha um ganho com a quantidade como a margem dela é boa você já tem uma margem bacana para trabalhar se você reduz um pouquinho o preço aumenta na rotatividade e você ganha na margem de lucro que é boa já mesmo baixando ela vai continuar boa e também você agora tem fluxo você tem giro com essa batata a quantidade de vendas ela é maior e aí você ganha das duas formas na lucratividade e também no giro desse prato por último que a gente tem aqui é o quadrante de cães só pra gente explorar um pouquinho mais para esses itens o maior trabalho será você diminuir né a quantidade você tá ofertando aí no seu cadáver então faça essas batatas é ocuparem assim acho que o menor espaço aí do seu cadáver se você preocupar muito com destaque ou até mesmo você pode pensar em validar a questão aí confirmar isso se não seria uma boa ideia você retirar mesmo essa batata da batata do seu cadáver beleza então analise que batata é essa que tá virou um cãozinho ali no seu trabalho e que talvez seja eu vou abrir mão isso daqui vou dar só uma resumida aqui porque essas informações elas são bem complexas sobre cada um eu vou falar sobre cada um dos quadrantes de forma resumida bom vamos lá é estrela quadrante estrela popularidade alta e margem de lucro alta popularidade alta e margem de lucro alta ponto quadrante cavalo de corrida ali que é o cavalinho de corrida que a gente tem que é também pode ser chamado de de burrinho de carga também né a popularidade é alta mas a margem de lucro é baixa o burrinho de carga o próximo quebra-cabeça popularidade baixa a popularidade dela é baixa mas a margem de lucro é alta beleza quadrante número 4 que é o cão ou também chamada algumas outras pessoas colocaram como abacaxi tá a popularidade dela é baixa e a margem de lucro é baixo rafaela mas existem batatas que a gente vende pouco e ainda ganha pouco ela tem tem várias batatas e você ganha pouco é e e vende pouco também tá talvez a sua batata você que não sabe preparar batata pode ser um caso desse aí para a galera que não sabe fazer esse negócio você pode tá trabalhando com batata que poderia ser boa mas ela não vende muito e essa margem de lucro é pouco e seu processo errado produto não fica bom não vende tanto seu processo errado a sua margem de preparo e seu custo de produção é muito alto seu lucro é pouco ou não vale a pena tá então são essas referências aí resumidamente fechou